Fala galera, estamos aqui com um vídeo de Enércio Five Nights at Treasure Island Simulandera A gente vai basicamente jogar como animatronics Tipo 2 Mickey, Coluptis, né? Coluptis? Lembrando que esse vídeo tem jumpscares, né? Então, quem tiver ataque epilético é melhor não assistir Sei lá como se falasse que é epilético mesmo Tá Bora Mas o crenço é que ele tá sem cabeça, né? Ah, me viu Cam up, que é? Cam up, não Tem que ser quando a gente tiver com a câmera pra cima Banheiro, como assim? E fica tirando a cabeça Já são três da manhã Meu Deus, eu tenho que fazer isso rápido Passou nem um minuto já da três da manhã Bora, bora, bora Bora, bora Pô, mano Ele abaixa a câmera na hora que eu teleporto Vai Vou, por favor, por favor Não Não Ah, deu cinco da manhã Eu vou perder Tá decidido Eu vou perder, cara Mata, 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 mata Matei Consegui E aí Play Agora vamos de normal ossuado You will not be able to tell if they guard the camera to tonight Pera, só vou baixar que a webcam tá melhor Ó Ó Ossuado Eu sou o nome de um usuário Ossuado Rapidão Vocês percebam que ainda tá tocando a música? Ó Ossuado aqui Tem que matar o cara Ou no coraçãozinho Ou direto Eu prefiro um coraçãozinho Precisa ser Muito difícil Tomara que não apareça em cima da webcam Senão vai aí Ficar muito roubado pra mim Não sei se vocês estão escutando a música Provavelmente não Apareceu em cima da webcam Morre, morre Ficou Cidu Nossa, velho Primeira vez que eu veste de primeira com todos Foi muito rápido Tá, bora jogar de... Hum Eu acho que eu vou Normal ossuado de novo Mano, câmera Eu acho que o lugar de matar dele é câmera 2, né? Tá bom Já... Já sei como joga Primeiro câmera 1 Câmera 4 Câmera 4 Câmera 1 Câmera 2 Eu sou muito mito, velho Hora de corrupts Olha que eu tô vendo isso daqui de noite Não tô comendo É porque eu já... É porque eu já... Ui... Já tinha matado ele se eu pudesse Tá bom, bora Como assim? Ficou no mesmo lugar Como assim? Ficou esse que... Tem que esperar a câmera ir pra nu ou pra yes Não... Yes... Mano, esse teleportou pro mesmo lugar Como assim, véi? Bora, bora Segui Nossa, véi Onde o tio Mickey mais uma vez E aí a gente encerra o vídeo Cliquei no coração Ai... Eu odeio o ataque dele porque... Aparece tipo... Do nada você tem que sair clicando toda hora o botão Hum... Fata que demora pra diminuir a vida dele Puxei a água, véi Ó... Isso, ajustei pro lugar certo Eu puxei a água do nada sem querer Yes... Uuuuh... Eu cliquei, cês viram? Eu cliquei É muito difícil vencer no coraçãozinho Eu já venci no coraçãozinho, mas é muito difícil Você tem que clicar muitas vezes no coraçãozinho pra tirar essa barrinha aí Tá, bora, bora, bora Quatro da manhã Uuuuh... Não, é que eu vou clicar ali só um... Não, já perdi Tem como Ó... Tem que fazer isso daqui Apareceu do ladinho da webcam Essa webcam me atrapalhou Tá... Mas então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like e se inscreva, tá? Então... Tchauuuu... Tchau...